Bom, ontem o presidente Jair Bolsonaro, ele fez uma reunião com os embaixadores, não se sabe exatamente quem foram esses embaixadores, quantos, não se tem notícias exatamente dessa quantidade e quais foram as embaixadas que de fato compareceram. Esse encontro aí foi, o Bolsonaro utilizou para mostrar, na opinião dele, mostrar que as urnas eletrônicas não são seguras, quer dizer, ele fez um encontro com os embaixadores para dizer que as eleições brasileiras, elas possivelmente são fraudadas e ele fez isso como um chefe de Estado. São muitos crimes que o Bolsonaro cometeu e resta saber o que é que a Procuradoria Geral da República vai dizer. Já se sabe que vai passar pano, que o PGR vai passar pano. Não sei até que ponto ele pode passar pano nessa situação. O fato é grave, mas existe uma coisa esquisita na sociedade brasileira, que é a tal da cordialidade brasileira, como dizia o Sérgio Buarque de Holanda. Isso mesmo, o pai do Sérgio Buarque de Holanda, que escreveu Raízes do Brasil e nesta obra, o Sérgio Buarque de Holanda destaca que o brasileiro, ele é cordial. A palavra cordial vem de coração, de córdia, de coração. E é cordial não é no sentido simplesmente de ser bom. É que ele age muito pelo afeto. Ele age muito pelo afeto. De modo que, em uma determinada situação, reunião, qualquer coisa, por exemplo, em algumas pessoas, a tendência é que as pessoas, elas ajam de uma forma e mostrem outra. Ou seja, é um tipo de, temos que dizer assim, hipocrisia, não quero dizer exatamente que é essa a hipocrisia, mas é a forma como a cordialidade brasileira se mostra. E por que eu estou dizendo isso? Por que o Bolsonaro, com essa ação dele, ele age como se fosse, por exemplo, amiguinho, se colocando como vítima, pelo que ele coloca, ele questiona as urnas eletrônicas e pelo que ele coloca, o Supremo Tribunal Federal, mais precisamente o Fachin, o Barroso e o Alexandre de Moraes, estão contra a democracia brasileira, quando de fato a ação do Bolsonaro é que é uma ação contra a democracia brasileira. Você já imaginou um presidente da república reunir representantes de vários países para dizer que o seu sistema eleitoral não é seguro? Como é que se pode admitir um tipo de coisa dessa? Mas foi isso que o Bolsonaro fez. Então, após a reunião golpista de Bolsonaro com embaixadores, a oposição aciona SDF o crime contra o Estado Democrático de Direito, está aqui no 247. A oposição pede que o Supremo investigue Jair Bolsonaro por uma série de crimes. Na segunda-feira, ele convocou embaixadores para disseminar a desinformação sobre o sistema eleitoral. A oposição protocolou nesta terça-feira, 19, no Supremo Tribunal Federal, segundo Caio Junqueira da CNN Brasil, um pedido para que Jair Bolsonaro seja investigado por uma série de crimes, dentre eles, atentar contra o Estado Democrático de Direito. O pedido foi motivado pela reunião com embaixadores, convocada por Bolsonaro na segunda-feira. Ele usou o evento para mentir sobre as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro. Por exemplo, ele disse que a eleição de 2018 foi roubada, que ele ganhou o primeiro turno. Ele não tem nenhuma prova quanto a isso, mas ele diz isso. A oposição também pede que seja apurada a incitação das Forças Armadas por parte de Bolsonaro contra o Tribunal Superior Eleitoral e que a Corte Eleitoral e o Ministério Público eleitoral investigue o chefe do Executivo por crime eleitoral, propaganda eleitoral antecipada e abuso do poder político e econômico. Sobre as Forças Armadas, é outra situação bastante vexatória. As Forças Armadas não têm que estar se metendo nessa questão eleitoral. Ela tem que garantir a segurança, o bem-estar, contribuir para o bem-estar e para a democracia brasileira. Quando o chefe das Forças Armadas age para colocar em dúvida as urnas eletrônicas, o que é que ele está fazendo? Ele está trabalhando contra o Estado Democrático de Direito. Mas o que o Bolsonaro vem fazendo desde que ele assumiu a presidência da República, aliás, antes de chegar à presidência da República, tem sido absurda. E com ele na presidência da República, são crimes e mais crimes que são cometidos e que as instituições simplesmente passam pano diante disso. Talvez por receio, por medo ou existem coisas maiores. Quais são as coisas maiores? Por exemplo, se você se perguntar por que o Bolsonaro faz esse tipo de coisa, além de vários absurdos que ele já cometeu, por que ele chega ao ponto de convocar embaixadores para dizer que as urnas eletrônicas não são seguras e que as eleições brasileiras são fraudadas? Se ele chega a esse ponto e as instituições não fazem nada, o Arthur Ira, por exemplo, não diz nada sobre esse assunto, pelo menos o Pacheco falou alguma coisa, mas o Arthur Ira não diz nada sobre esse assunto. O Centrão está lá apoiando o Bolsonaro. Então, se todas as coisas que ele faz, crimes e mais crimes cometidos contra o Estado Democrático Brasileiro, são deixados como se nada acontecesse, então é claro que ele vai avançando mais e mais e mais. Essa é a grande questão. Este é o grande problema dessa ação. Voltando à ideia da cordialidade, digamos assim, o fato de Bolsonaro ter feito esses absurdos, cometido esses crimes, a ponto de convocar embaixadores para dizer que as urnas eletrônicas não são seguras e que as eleições brasileiras são fraudadas, e as instituições não fazerem nada, significa que o Estado Democrático de Direito já foi para o Belaléu. Significa que a retórica de que as instituições estão funcionando, não estão funcionando de maneira alguma. porque se tiver, de fato, alguma coisa se faz contra o Bolsonaro, porque ele está agindo contra o Estado Democrático de Direito. Ele acusou claramente um golpe. Não sei até que ponto imagino que isso vai acontecer, se a sociedade brasileira vai deixar que isso aconteça, que esse golpe, o fato é que o Bolsonaro cada dia mina a democracia, o Estado Democrático de Direito. E isso não pode acontecer. Independente de posições políticas, na democracia tudo tem que se resolver de maneira harmoniosa, institucionalmente. Então, quando eu falo da cordialidade brasileira, vamos tentar entender essa conduta do Bolsonaro e tentar fazer uma interpretação até que ponto as instituições, os representantes das instituições brasileiras estão corretos em agir como se nada estivesse acontecendo. Primeira coisa, digamos, uma primeira hipótese. O fato das instituições não se apresentarem muito, dos seus líderes, dos seus representantes, não dizerem praticamente nada em relação a isso, é uma maneira de ignorar o Bolsonaro ou é a certeza de que ele não vai fazer nada? Ou é a certeza de que o que ele vai fazer, o que ele está fazendo, não vai dar em nada? Será que não vai dar em nada? Porque todos os absurdos que ele já fez até o momento não tem nenhuma punição contra o Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República, a função dela é simplesmente defender, blindar o Presidente da República e se o Presidente da República comete crime, ele não pode ser punido, a PGR simplesmente coloca embaixo do tapete. é isso que deve acontecer? Essa cordialidade brasileira, esse modo das instituições se comportarem, do povo brasileiro se comportarem, diante dos absurdos cometidos pelo principal representante da República brasileira, o Presidente da República, essa forma é a forma correta, se é uma maneira de ignorar que esse Presidente, o que ele está fazendo, as instituições vão resolver e nada vai acontecer, você aposta nisso? Porque, veja bem, o Presidente Jair Bolsonaro, ele tem o apoio dos militares, dos evangélicos, da bancada da Bíblia, do Centrão, que brinda ele, da PGR, que brinda ele, de empresários e de financistas que apoiam o Presidente da República. E ele faz o que faz a ponto de ameaçar o Supremo Tribunal Federal, esculhambar com determinados ministros do Supremo Tribunal Federal e nada acontece em relação a ele, qual o risco que a democracia brasileira corre? O risco de implodir. Isso é uma maneira de matar a democracia, assim, a cada dia, correndo a cada dia. A ponto que chega a uma situação que já foi, o golpe já está dado. Ah, lá vem a história de golpe, quem vai ter golpe, isso, aquilo. A questão não é essa, a questão é que a Presidência da República, o representante da Presidência da República, convocou, ou convidou, os embaixadores para dizer que as eleições brasileiras são fraudadas e que ele ganhou as eleições que foram fraudadas. Isso é com? Isto é normal? Isto deve ser aceito? O que você acha disso? Portanto, esta cordialidade das instituições, dos representantes institucionais, do povo brasileiro, esta cordialidade pode levar a uma grande merda, a uma grande lambança. Porque várias coisas são possíveis de acontecer, inclusive de não ter eleições. Não estou fazendo aqui um terrorismo. Mas, da forma como o Bolsonaro está atuando, pode-se chegar a uma situação de entrave da democracia brasileira, do Estado Democrático de Direito, e chegará ao ponto de que, olha, não, por insegurança institucional, por essas questões, então, aí vem o checkmate. As Forças Armadas vem pregando constantemente, tendo o presidente da República como comandante em chefe, que é candidato a presidente novamente, ele traz para si a responsabilidade de que, se não for do jeito que ele quer, então, não vai ter eleições. Vai se esperar que isto aconteça? Será que não vai acontecer nada diante disso? Ou tudo isso é apenas um briefing? Será que é apenas um briefing? Tomara que seja. No meu modo de entender, no mínimo, o Bolsonaro cometeu um crime contra o Estado Democrático de Direito. Colocou em risco a democracia brasileira. Corrói a democracia brasileira. Quando ele chama embaixadores para dizer que a segurança das urnas eletrônicas não é possível. Que as eleições são fraudadas sem ter prova nenhuma. E aí é gravíssimo. Ele está fazendo uma acusação que ele não tem nenhuma prova. Nenhuma prova. o atual presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, o Fachin, ele chegou a dizer que é preciso dar um basta nisso. Sim, é preciso dar um basta nisso. E se o PGR dizer não, isto não foi nada, não tem prova de nada, é apenas a opinião do presidente, existe lastro jurídico para dimitir esse tipo de coisa? Esta é a questão. O fato é que o presidente da república coloca em xeque a democracia brasileira, o sistema eleitoral brasileiro e acusa um golpe. Acusa que se a coisa é desse jeito, é insegurança, então aí vem em xeque mate como eu falei, as forças armadas em virtude desta situação de insegurança, nada de eleição ou então assumimos a república brasileira de vez. Vamos fazer do jeito que nós entendemos. Isto é um absurdo. O que é que você acha de tudo isso? Faça o seu comentário, dê a sua opinião. Inscreva-se no canal se você não se inscreveu, se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você não gostou, dê a sua opinião, diga também por que você não gostou. Ok? Compartilhe os nossos vídeos, comente e divulgue o nosso canal. Nós temos sempre vídeos aqui de sociologia, de política, de atualidades, de cinema e literatura e muito mais. Até mais! tchau! Tchau!